Galera que curte bike, que tá chegando aqui no vídeo, a gente tá no Paraguai, em Cidade do Leste aqui Vamos novamente na Miami Bike, eu tô vindo aqui todo mês trazer novidades pra vocês E por que que eu tô gravando lá na parte de fora aqui da loja e não lá dentro? Que é pra mostrar como é que você chega aqui, porque tem uma galera que fica perdida É fácil chegar aqui, se liga só Galera, lá na esquina você tem o Shopping Vendome, tá? Essa rua aqui e aqui você tem o McDonald's Virou de frente, Miami, Miami Bike aí, ó Não tem como errar, vamos entrar ver as novidades, tem umas paradas bacanas que a gente quer mostrar pra vocês Então vamos ver Pessoal, santa ignorância, o Pablo tá rindo de mim até agora Ele falou, pô, vamos falar dos grupos ali Eu falei, pô, mas vai ser o que? Grupo de WhatsApp, de Facebook Aí eu, pô, que mancada, né Pablo? Não, mas é isso aí Vamos lá, o que que a gente tem aqui pra falar dos grupos certos agora? Então, galera, tenho aqui preço-oferta, embaixou o preço de todos Kit NX Eagle, correlação 11 por 50 Certo? Kitzinho aí de 5 peças Apenas 390 dólares, hein? Ou seja, é esse conjunto todo aqui? Exatamente, esse é andar de cima aqui inteiro, são 5 peças, né? O pé de vela, o trigger, câmbio traseiro, o cassete e a corrente Perfeito, aí a gente tem aqui embaixo o GX Aí logo abaixo, exatamente, o GX que ali é um degrau acima Que ele já é configuração 10 por 50, certo? Aí precisando trocar o freehub aí do seu cubo caso você não tenha É a mesma configuração, pé de vela, câmbio traseiro, o trigger, corrente, cassete 549 dólares, galera Show de bola, aí a gente tem agora o GX1, né? Exatamente, esse é o X01 O X01, perdão, né? O X01, exatamente O nível já de competição, nível top já Configuração de peças é a mesma Pé de vela, o trigger, o câmbio traseiro, o cassete e a corrente Também com configuração 10 por 50 E tá quanto esse? Esse custa 1.375 dólares Mas nível competição, né? Exatamente, esse é o nível top Aí, por fim, o mais top da linha Que é o XX1 Eagle Gold Configuração de peças é a mesma Pé de vela, o trigger, o câmbio traseiro, o cassete e corrente Porém, ele é o mais top devido a material, ele é mais leve E aí, tá quanto? É de carbono, né? Esse vai pra 1.599 dólares Também nível competição, né? Nível de competição Nível de competição Pra fechar o grupinho, tem o freio, né? O SRAM Level Ultimate Ele é de carbono Também com os detalhezinhos dourados Muito leve, muito bom Custa apenas 550 dólares Legal, show de bola Tá aí, ó, pessoal Mostrando mais aqui E tem o preto também, né? O preto também, né? Vamos lá, Pablo O que a gente tem aí? Então, você, ó Chegou pra nós aí A linha da Cannondale Essa é uma Super 6 Evo Tá equipada com kit Tiagra Ela tem o quadro de carbono Um kitzinho Tiagra de nove velocidades Ela é um pouco básica em equipamento Porém, quadro de carbono Que fica num preço elegantíssimo Apenas 2 mil dólares 2 mil dólares, né? Mostrar todos os... Exatamente Os detalhes aqui, ó O cassete Tá vendo, galera? Bacana O preto é uma FSA, né? Importante Vamos mostrar todos os detalhes Mostrar ali também Eu mostrar o STI na frente aqui, ó Que é os freios com os trocadores, né? Pablo, interessante Pablo, é bem maior do que eu, né? Eu vou perceber Pois é, vai dar uma paixada aqui Que é igual Seguinte, a galera vem no comentário, né? Pô, aí tem uns que vem Nossa, tá muito barato E tem outros que fala E o que eu achei engraçado E o que eu percebi É que a galera que não conhece de bike Que não é do mundo da bike Pessoas mais leigas, né? Isso, aí elas se espantam com preço Porque elas não imaginam Quanta tecnologia tem embutida Em todos esses produtos Que a gente tá mostrando E o valor dele Ou seja, se essa pessoa Procurar o preço no Brasil Você vai ver que realmente O preço aqui da Miami Bike Ela tá com um preço muito melhor Né? Pra mesma marca Mesma configuração É sempre interessante a comparação Que tem que ser feita Com a mesma configuração Exatamente Mesmo modelo Mesma configuração Deixa eu só dar um outro parêntese aqui Que o pessoal comentou Nos vídeos ali É sobre as bikes de entrada Nossa, aqui que não é a bike de entrada Já é a bike mais cara Na verdade, assim As bikes de entrada Que nós temos aqui É isso que a gente Na verdade quer dizer Que não especificamos aí Nos vídeos passados Então as bikes de entrada Que nós temos Uma configuração mais inicial Com quadro de primeira linha Que fica ali A partir dos 690 dólares No Brasil, claro Você vai achar bikes Mais baratas de entrada Mas com outra configuração Outra configuração Outra procedência de quadro Tudo Então é isso tudo Que tem que pôr na balança aí, galera Valeu, Pablo Isso é importante Então vamos olhar mais bikes Vamos lá, galera Manda no pedal aí, meu querido Vamos lá A gente tem essa bike aí Exatamente, Luciano Olha, tenho aqui essa Fuji SL 2.7 Ano 2018 Ela é carbono, certo? Quadro de garfo Tá com equipamento De relação 105 Uma bikezinha excelente Ela é no tamanho 52 Especificando Não tem disponibilidade de tamanhos Para todo mundo aí Então, para quem usa O tamanho 52 Bikezinha excelente Bem configurada E o preço Batata De 2.259 dólares Por apenas 1.799 E os componentes aí Que nós temos Componentes 105 Aqui de relação Ele não é completo Porque é configuração de fábrica Certo? Também com o oval 500 O pé de vela A corrente é uma KMC O restante de equipamento Como câmbio traseiro Dianteiro Os STIs E os freios As freios ferraduras São 105 do grupo Show de bola E vamos repetir o preço? Quanto é? 1.799 Apenas, galera Bom, aproveitando E mostrando aqui no fundo Aqui, olha só Quantos acessórios A gente tem aí Exatamente A gente tem capacete aí Para tudo Tudo que é modelo Exatamente Capacete, marcas, modelos diversos Os tamanhos A partir de quanto aí? Ou seja Capacete aí A partir de 50 dólares 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 Da Specialized De bacana aí Até os S-Works De 250 dólares Pablo, teve uma coisa Que a gente não mostrou No outro vídeo Que eu queria mostrar Aquele suporte Para transportar em carro Vamos mostrar para a galera Que eu achei bem interessante Acho que até novidade Porque não tinha da outra vez Está ali É um pouco difícil De conseguir ele Estamos conseguindo aí Com uma frequência Um pouco mais alta agora Que seria 650 dólares Eu achei ele muito bacana Muito bacana mesmo Legal Já com a luz de sinalização Certo? Faz todos os engasos Vai acender a luz Tem o suporte de placa Vai ter que pôr uma terceira placa No carro Show de bola Tá vendo que a galera Vem né Pablo É isso aí Viu né Show de bola Gente novamente A gente está aqui Eu mostrei no começo do vídeo Como chega aqui Porque é muito importante Para os piranhas Eu sempre faço esse alerta Para a galera Que vem ao Paraguai Não dá ouvido aos piranhas Porque as lojas mais famosas São iscas Para você que chega ao Paraguai Desavisado Que não vem com uma pinha na mão Ó a gente está aqui cara Na esquina do Shopping Vendome No McDonald's Você vai ver A loja fica de frente Não tem como errar E é um ponto obrigatório Que eu tenho que vir todo mês Porque tem novidade Eu sempre chego aqui E tem uma coisa nova E sempre tem Agradecer a promoção Agradecer a presença de sempre No seu nome Show de bola Galera se inscreve no canal Vou deixar os contatos Da Miami Bike Todos aqui WhatsApp Instagram Segue a galera lá Porque eles fazem postagem Quase que diária Com as novidades Eles fazem lives também Então assim Segue a galera Que assim Você vai ficar sempre bem informado Você que é Do mundo de bike aí Valeu pessoal A gente chega galera Obrigado mais uma vez Pela presença de todos E por estar acompanhando Sempre a gente Seguindo o canal Do Luciano Mestre Fica com Deus pessoal Abraço